Enquanto o mundo tem flexibilizado cada vez mais os protocolos de suposta prevenção e enfrentamento da covid-19, a ditadura chinesa voltou a decretar lockdown. Em Xangai, cidade com 25 milhões de habitantes, o isolamento obrigatório voltou a ser imposto para os cidadãos e a saída de casa para qualquer motivo só é permitida com autorização especial. De acordo com a ditadura, 48% da população acima de 70 anos tem o esquema vacinal completo com três doses. Chineses denunciaram o governo por separar crianças dos pais e famílias. A ditadura não permite isolamento em casa e todos que testam positivo são levados para centros de quarentena. Outra dificuldade que os cidadãos enfrentam é com a falta de comida. O confinamento não tem permitido o reabastecimento dos mercados e, com isso, moradores que se preparavam para um curto período de isolamento já racionam ou relatam a falta de alimentos. Vídeos que circulam nas redes sociais também mostram agentes da ditadura capturando animais e prendendo eles em sacos para que sejam sacrificados. 15 segundos, Ana. E isso vai tentar, vão tentar empurrar isso também para o Ocidente, se é uma nova onda de Covid, se é um problema de existência por causa do meio ambiente. Eles entenderam que o pânico causa exatamente o controle social e é isso que eles querem. Valeu, Ana. Já, já, a gente traz aqui para você o resultado final da nossa enquete, hein? Na sequência, já, já. Você, Fiusa, lockdown de volta na China. 15 segundos. Vitor, campos de quarentena? A gente está falando em campos de quarentena como medida de segurança sanitária. Aí você vê o sotaque ditatorial chinês que se espalhou pelo mundo, sem nenhuma eficácia para segurança sanitária. É um truque de controle, evidentemente, fora a questão do contágio que tem que ser combatida, mas não dessa maneira.